A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parece tudo está mareado Oi Até hoje não está vivo cansado Entende não Já passa tempo tcheu Não está vivo e trancado A mim nunca sabe não Mori que não sorte está fichado Olha Deus E cada dia da minha vida A mim está a coletar os meus sonhos O que a tua vida está trazendo a mim Que o que você me adorou A mim está a perguntar porquê Irá de já está bem Até hoje a mim que tem nada para a minha mãe E forte e que você acostumou A mim de lado para a manhã da vida Vira até de noite e na farão Volta para casa morre e olha A minha mãe e que meus irmãos Pouco de um mina que tem na tigela para tudo o nosso Da minha coração e que até a minha massa Aguenta que é a situação Até hoje a mim mora junto com a minha mãe Até então a vida dorme não coardo Com meus irmãos A mim quer mudar a situação Mã Tudo está me ganhando Mori que luta com vida Para ter nem outra condição Mã Tudo está me trancado Mã 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 Mônica tem dinheiro, não encaro casa para não Daniel cruzou a mente a sempre aquele amor de mãe Agardeceu tudo, ora para a lição de vida Capão de pago, uma gucusa de valor incrível Ele que nasce nele Se faz de volta, hoje está limpa Ele que encresce nele No lado de boba, de sombra, de tia, mimi Não vou de sofrimento de minha mãe Nada foi no tempo cheio separado com minha pai A mim que muda essa situação Tudo está mareado Mônica, puta, convida para ter nem outra condição Tudo está entrancado A mim que perde esperança Sabe, penta, tiga, dias, não, vitória Ele, ele, vira de jovem, está fodido, irmão Está fodido Ele, ele, juventude, está vivendo Nada vive mais Ele, ele, não, vida está trancado, irmão Está trancado Ele, ele, juventude, está vivendo Não, 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 não Nunca perde esperança, não Ele, 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 ele Obrigado.